Porto Porto, meu Porto Porto, meu Porto Deixa-me saudades O que não aconteceu Olhar para ti E ver o que se perdeu Tenho saudades Do que se viveu Do que teria sido Nas ruas do Coliseu Ei, ei, ei Eu Porto, meu Porto Ei, ei, ei Eu Porto, meu Porto Ei, ei, ei Eu Porto, meu Porto Sinto falta Da calçada e do jardim Da castanha assada Mas a vida é mesmo assim Na praça dos Leões Junto à avenida Na baixa da cidade Onde vive tanta alegria Ei, ei, ei Eu Porto, meu Porto Ei, ei, ei Eu Porto, meu Porto Ei, ei, ei Eu Porto, meu Porto O mitico cu Banhado pelo rio Tu em ti É um desafio É um desafio Vou até ti cidade Que me estás no coração És uma divindade Somos como um balão Somos como um balão São João Ei, ei Eu Porto, meu Porto 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 Legenda Adriana Zanotto